O breadcrumbs é o caminho, ele mostra em links o caminho que o seu usuário percorreu e em qual página atual ele está. Essa ferramenta é extremamente importante para duas coisas. Uma é para a usabilidade e acessibilidade, porque aí vai ter ali os linkzinhos onde o seu usuário foi. Ele clicou em página A, B, C e ele está na página D. Esses são os breadcrumbs. E a segunda coisa é para SEO. Pois ele vai prover mais links na sua página e o Google gosta muito disso. Então, eu recomendo que você utilize o breadcrumbs. Aqui, no caso, breadcrumbs content display. Você pode ocultar os breadcrumbs, mostrar os breadcrumbs ou no lugar do breadcrumbs, você pode colocar um search box, uma caixa de busca. Mostrar breadcrumbs em dispositivos móveis. Pode ser que funcione. É pouco usual, mas é legal ter, sim. Breadcrumbs prefixo. Você pode colocar, por exemplo, aqui, home. O que virá antes do seu site, do nome, do texto, no caso. Se você não quiser nenhum texto antes do texto, por exemplo, você pode colocar assim, sei lá, x. Se você colocar esse x aqui, como é que vai mostrar o seu breadcrumbs? O seu breadcrumbs vai mostrar assim, x, underline, home. Entendeu? É a palavra que vai aparecer antes do seu texto. Separador. Aqui ele está utilizando o separador como barra. Aí, o seu breadcrumbs vai ficar assim, vou dar um exemplo aqui, no caso. Ele está usando barra, vai ficar assim, home, barra, quem somos, barra, contato. Está vendo? Barra está separando, o seu link vai mostrar assim. Você pode colocar isso, você pode colocar tracinho. Mas recomendo que deixe o barrinha mesmo. Breadcrumbs font size. É o tamanho da fonte do seu breadcrumbs. Recomendo que deixe 10 mesmo. O breadcrumbs não é feito para ficar grande. Ele é feito ali somente para a pessoa se localizar onde que está, como é que ela fez para chegar ali, etc. E poder fazer o caminho de volta e para o Google, ok? Background text color. É a cor do texto dos links do seu breadcrumbs. Aqui ele está te falando o seguinte. Você quer mostrar o breadcrumbs em posts de categorias? Sim, eu quero. Você quer mostrar o breadcrumbs em posts, types, archives? O que é isso, posts, types, archives? É, por exemplo, no Avada, nós temos portfólio, a área de portfólio, facts. Nós temos essas duas áreas, né? Além de posts, nós temos portfólio e facts. Estes são os posttypes. Ele está te perguntando se você quer mostrar o breadcrumbs lá. Já que o breadcrumbs é bom para isso, então recomenda-se que mostre em todos os lugares, né? É interessante, sim, o breadcrumbs mostrar em todos os lugares. Bom, feito isso, o seu breadcrumbs, ou seja, o seu migalho de pão, que é outro nome que ele também é conhecido, migalho de pão, está configurado, basta salvar e ele já estará disponível aí no seu site, é só atualizar.